Vila Real de Santo António, na categoria de Meninos 1. E chamo as finalistas, a Bárbara Ribeiro e a Joana Brites. A Bárbara Ribeiro e a Joana Brites A Bárbara Ribeiro e a Joana Brites. 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 A Joana Brites. A Bárbara Ribeiro e a Joana Brites. A Bárbara Ribeiro e a Joana Brites.